Esse é o Capso e nós vamos falar agora do caso dos extintores de pneus. Vamos entender o que é isso? É um grupo ambientalista que esvazia os pneus do seu carro, se ele for um carro grande, porque, segundo eles, você não tem o direito de ter um carro grande, isso prejudica o meio ambiente. Vamos entender essa história, o que é esse movimento e, bom, quanto tempo vai levar para chegar aqui no Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Abner Matheus Gomes Silva, Gabriel Costa e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Tem um outro ponto nessa história também que é, qual que é o crime? O que foi destruído ou roubado? Se você esvazia o pneu de um carro, o pneu está intacto, você roubou o ar, é isso? É uma coisa meio questionável do ponto de vista legal, né? Qual seria exatamente o crime que foi cometido aí? Mas, enfim, o que aconteceu lá em Portugal, né? Isso aqui teve uma repercussão muito grande na imprensa lá de Portugal, vários jornais falaram sobre isso, mas esse movimento não é novo, esse movimento já existe nos Estados Unidos, já existe na Inglaterra, em vários países da Europa. Acontece agora que chegou pela primeira vez lá em Portugal, e daí o que eles fizeram? Eles começaram a esvaziar pneus de várias SUVs, né? SUV é aquele carro grande, né? Caminhonete grande que a pessoa usa, porque, segundo eles, você não tem o direito de ter um carro desse, porque, afinal, ele gasta muita gasolina e coisa e tal, e, lógico, é a pessoa lá do grupo que define o que é um carro grande demais, ele sabe que você não precisa desse carro, porque, afinal, eu imagino, né? Ele deve saber a sua vida inteira, sabe tudo que você faz na sua vida, sabe todas as responsabilidades que você tem, então ele sabe que você não precisa desse carro, ou não sabe de nada disso, e tá agindo por pura inveja, né? Vê um carro bonito, vê um carro grande, quer esvaziar o pneu ali, e aí pra dar um ar de, digamos, um verniz socialmente aceitável, a inveja dele de sacanear o seu carro, ele diz que é porque é um crime ambiental você ter um carro tão grande, né? Eu diria que tá mais pra essa segunda hipótese, porque a pessoa não tem como saber se você precisa de um SUV ou não, né? Tem um monte de gente que precisa de SUV, tem um monte de gente que tem sítio, que tem empresa, que trabalha em lugares que precisa carregar muita coisa, e precisa de um SUV, né? Enfim, esse daqui é o anúncio que foi colocado por esse grupo, The Tire Extinguishers, que seriam os extintores de pneus, né? Uma tradução pro português, e ele coloca aqui, ó, o seu sugador de gasolina mata, carro seu gasta muita... A gente chegou à conclusão de que o seu carro gasta muita gasolina, né? Vai sentir raiva, mas não leve isso pessoalmente, não é você, é o seu carro... Tô traduzindo do português de Portugal, né? Cheguei nesse nível, né? Enfim, mas é isso daí, vocês entenderam. Eu tô falando aqui que estamos perante uma emergência climática, segundo a ONU. Pronto, a ONU falou, é verdade, vocês sabem disso, né? A ONU falou, meu amigo, pronto, é certeza, não tem... A ONU nunca errou na vida dela, né? Impressionante isso, né? Mas o pessoal tem certeza, não porque tem secas, furacões, inundações, migrações forçadas, fome, e sempre teve isso na história da humanidade, sempre teve todas essas coisas, né? Mas se você perguntar pro ambientalóide, ele vai dizer que não, mas agora é diferente, porque agora está se acelerando a coisa, não sei o que lá, sem mostrar nenhuma evidência disso, porque tá mais ou menos a mesma coisa de sempre, né? Enfim, e aí nós precisamos agir já pra reduzir as emissões de imediato. Então a gente encheu a porcaria do teu saco, torcendo pra você não ter uma arma e não chegar no momento que a gente tá fazendo isso, e pronto, isso aí é uma lição pra você, pra você não ter carro grande, com pneu e coisa e tal, que a gente vai lá e vai extinguir, né? Eu não vejo a hora de lançar um carro extremamente caro, que usa aqueles pneus sólidos, pra esse pessoal não ter o que fazer. Vai ser lindo de morrer isso, né? Eu, sinceramente, me dei vontade de comprar um carro agora só por isso, só pra sacanear esse pessoal, e um carro grande, um carro realmente desnecessário, só pra atrapalhar esse povo, só pra ser contra esse movimento, né? E vou botar pneu sólido, que aí eu quero ver se eles vão fazer alguma coisa. Enfim, é lógico, a visão da maior parte das coisas, a maior parte do pessoal é essa daqui, e o que eu subscrevo integralmente ao que esse cara falou, né? Uma filha da putagem isso daí, que direito esse pessoal tem, de achar alguma coisa com o que você tem, né? Se você tivesse, de fato, agredido eles, se você tivesse, de fato, causado algum dano neles, mas é tudo baseado naquelas simulações dos grupos da ONU, que ninguém sabe muito bem onde é que tiraram aqueles números ali, e no final das contas, ninguém tem certeza, né? Eles já falam que o mundo vai acabar nos próximos 10 anos, desde o ano 2000. Eu já mostrei pra vocês, tem um vídeo meu lá no Ancapsu Classic, em que eu mostro o filme do Al Gore, né? O Al Gore, vocês sabem, foi candidato à presidência americana no ano 2000, perdeu pro George Bush, e daí ele decidiu se dedicar à ecologia, né? E daí ele lançou um vídeo, lá em 2002, 2005, alguma coisa assim, prevendo que em 10 anos acabaria o mundo, né? Com essa questão de gases de efeito estufa, gás carbônico, e aí tem umas simulações, cara, de Nova York sendo alagada em 2013, Nova York, Flórida sendo alagada em 2015, não sei o que lá, coisa e tal. Eu não preciso dizer pra vocês que isso não aconteceu, né? Pode ir lá na Flórida, pode ir lá nos Estados Unidos, e nós estamos em 2023, muitos e muitos anos depois desse aviso dele, e continua tudo funcionando. Mas o que não mudou é isso, o pessoal continua dizendo, não, daqui a 10 anos acabou, agora, putz, se não parar agora, daqui a 10 anos acabou tudo. Não, e aí vai chegar 10 anos, vai passar 10 anos, vai passar 20 anos, eles vão continuar dizendo que, ah, se não fizer o que eu quero, o mundo vai acabar daqui a 10 anos, né? E é sempre essa história mesmo desse pessoal ambientalógico, e o problema deles é o problema que eles querem mandar nas outras pessoas, as pessoas não querem obedecer porque eles são idiotas. Então, fica esse eterno problema deles arrumarem uma ameaça grande pra tentar convencer as pessoas, né? E a última ameaça que eles fizeram é essa daí, né? Outra coisa que seria legal, né? Botar algum gás venenoso no pneu. Já pensou que bacana? O cara vai esvaziar esse pneu aqui. Tá o mané deitado. Não precisa nem ser venenoso. Não precisa nem matar o cara. Só o cara deixar deitado ali, porque aí você chega lá no carro, o cara tá ali, você já amarra ele, já entrega na polícia, né? Mas aí tem um outro problema, que é o que o pessoal tá falando aqui nesse jornal, inclusive, porque, segundo a procuradoria lá de Portugal, não é crime. E se você parar pra pensar, né? O crime é o quê? Vamos ver aqui, vamos considerar o direito brasileiro, né? Poderia ser o crime de furto você subtrair para si ou para o trem uma coisa móvel alheia? Na verdade, não, porque o pneu continua ali, o pneu tá inteirinho ali, você não estragou o pneu nem nada, o pneu tá ali, você só esvaziou o pneu, né? E não furtou nenhum pedaço do carro, né? Poderia ser roubo? O roubo é quando é isso de forma violenta, você ameaça a pessoa, também não tem caso, né? Pode ser o dano, né? O dano tá aqui no 163, 163 aqui. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Seria dano? Porque, na verdade, o pneu continua inteiro, você não destruiu o pneu, você não inutilizou o pneu, é só o cara encher de novo que o pneu funciona, né? Deteriorar o pneu também não, ele continua funcionando direitinho, é só botar a arra ali que o pneu continua funcionando. Então, repara que tem um problema aqui, né? Realmente seria difícil proceder com esse tipo de crime, né? Muito embora, pra mim, claramente é um crime. O cara tem o carro, o carro não tá funcionando mais, né? De certa forma, você pode dizer que isso seria uma deterioração do carro da pessoa. A pessoa não tá conseguindo usar o carro dela mesmo, que seja temporariamente. Enfim, isso vai dar margem à discussão jurídica. Não é um caso, assim, simples e claro, de que claramente é um crime e coisa e tal, né? Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que, olha só, filha da putagem é... Ah, é. Filha da putagem é... Não tem o que dizer, cara. E eu vou te falar um negócio, bicho, esse pessoal, cara, esse pessoal ambientalista, eu acho que eles estão fazendo direitinho o que eles precisam fazer pra serem cada vez mais odiados pela sociedade. Eu espero que eles percebam o problema do que eles estão fazendo, né? Porque, na verdade, o que eles estão fazendo aqui é muito claro. É a inveja, o ser humano sente inveja, vê a pessoa com o carrão do lado, né? Aqui no Brasil, o pessoal às vezes arranha o carro, pô, filha da putagem é isso, cara. Tu não ganha nada com isso, cara. Ferrando o carro do outro, pô, para com isso. Mas, enfim, aqui no Brasil acontece isso de vez em quando, né? Mas é isso, é inveja. O cara tem inveja do carro do outro. Aí vai lá e esvazia o pneu, mas pra não dizer que, porra, não, tô sacaneando aqui porque eu tô com inveja e coisa e tal, pra não falar isso, o cara fala, não, é um movimento ambientalista, the tire extinguishers.com e não sei o que lá. E vai nessa aí tentando colocar a coisa. Eu só consigo ver essa possibilidade, porque nenhuma outra, na verdade, me parece pra mim aqui, né? E esse pessoal tá fazendo um bom trabalho de tornar ambientalistas indesejados na sociedade. A minha visão é essa. Cada vez mais o pessoal tá com raiva de ambientalista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.